Absurdo Rio correndo ao contrário Raio na contramão Nosso amor absurdo Aranha mordendo a cobra Cavalo pisando a rã Nosso amor absurdo Facas e flores na cama Restos de carne no chão Nosso amor absurdo Sexo nem frágil nem forte Na morte o gozo se impõe Homem, mulher, cavalo, cobra Homem, mulher, cavalo, cobra Homem, mulher, cavalo, cobra Absurdo Guerra Naufrágio Fumaça Ternura Devoração Nosso amor absurdo Dente roendo o calcanho Um peito, dois corações Ternura Homem, mulher, cavalo, cobra Homem, mulher, cavalo, cobra Homem, mulher, cavalo, cobra Absurdo Aborto, mito concreto Peso da história cara Nosso amor absurdo Mato, metrópole, tiro Berro da pedra Canção Homem, mulher e cavada, cobra 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 Nosso amor absurdo Nosso amor absurdo Nosso amor absurdo Nosso amor absurdo O que Deus te abençoe O que Deus te abençoe A CIDADE NO BRASIL